O presidente francês disse nesta quinta-feira que as forças que combatem militantes do Estado Islâmico na Síria e no Iraque devem ter mais apoio do Ocidente. Mas acrescentou que o presidente sírio Bachar Al-Assad não pode ser um aliado contra os jihadistas. As falas de Holande ocorreram num discurso para uma conferência anual de embaixadores franceses. Para o líder francês, a comunidade internacional também deve armar as forças que estão combatendo na Síria para evitar o avanço do Estado Islâmico. Forças rebeldes sírias têm lutado contra Assad há mais de três anos com o apoio político do Ocidente, numa guerra que já custou 190 mil vidas. No entanto, a chegada de grupos islâmicos extremistas para o fronte e seus avanços no vizinho Iraque tem marcado um dilema para a política externa ocidental. A França já revelou ter fornecido armas para a oposição síria moderada, mas diplomatas disseram que há diferenças de opiniões entre Paris e Washington sobre se deve ser concedido mais apoio no futuro. Holande reiterou seus planos para realizar uma conferência internacional para ajudar a coordenar ações internacionais contra o Estado Islâmico. Durante a conferência, o líder francês também falou da situação na Líbia. O presidente pediu à ONU a organização de um apoio excepcional para ajudar as autoridades líbias a restabelecer o Estado. Para Holande, o mundo assiste grupos terroristas que atuam na Líbia se espalharem. O chefe de Estado francês lembrou que o país africano tem agora dois parlamentos e dois governos, embora só um seja reconhecido internacionalmente. Holande explicou que seu país vai adaptar o efetivo militar na região do Sahel, na África, para evitar o ressurgimento do terrorismo. Sobre a África, de modo geral, o francês destacou que é um continente em crescimento, mas também vulnerável. Ele anunciou que a França dedicará, nos dez próximos anos, 20 bilhões de euros para seu desenvolvimento.